Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer o evento sazonal, gente? Lembrando, lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição do vídeo. Se você é novo, se inscreva. Quem for adquirir Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom que está na descrição. Hoje a gente vai pegar o Audi RS6 2021 e o Nubble Apelão M600. A loja do Forzaton tem um Agera RS 2017 e um DB11 pesadão classe A. Vamos fazer essa placa de perigo? Vale tudo classe S2, 530 metros. Vamos lá, vamos fazer isso aqui com o Koenigsegg. Esse aqui é o Jesco, né? O Jescão. Vai bater na árvore. Nossa, 584 metros, hein? Esse aqui é o Jesco, mano. Está compartilhada a tonagem dele, tá? Lembrando, abre o mapa, aperta o botão RB, clica em todos e só seleciona esses eventos laranjas para ficar aparecendo só os eventos sazonais aqui para você não se perder. Vamos fazer esse radar de velocidade? Temos que passar aqui a 305 km por hora. Beleza, vamos lá. Vamos lá, é 300 e quanto? 340 e... 340. 340. Deu certo, 340. Objetivo concluído aqui. A configuração do Jesco está compartilhada. Vamos fazer agora a área de drift. Vamos lá, é 150 mil pontos. Mano, essa Ferrari aqui, ela nem tonagem tem. Ela nem está com tonagem. É o carro de drift. Eu sei que a Fórmula Drift é gratuito no jogo, né? Então é muito easy, tá vendo? Eu que sou terrível no drift. Eu sei fazer drift, olha só que legal. E olha que eu sou horrível, horrível. Olha, 90, 100 mil, já fiz 100 mil. É só ficar de lado e acelerar, olha só que legal. Não vai bater. Nem tonagem tem essa Fórmula Drift. Ela é gratuita, não é? Mas depois eu vou fazer a tonagem dela e compartilhar para você. Vamos fazer essa corrida de velocidade? Classe B. Mano, são três corridas com esse ícone aqui, tá? E o carro mais barato que eu compartilhei a tonagem é esse Bugatti aqui. Ele custa 1 milhão e 500. Bora lá, bora lá. Eu vou compartilhar a tonagem desse Bugatti aqui. É o mais barato. Tem que fazer um carro barato. Se eu fizer um carro muito caro, o pessoal que é novo... E olha que esse carro é barato entre aças, né? É 1 milhão e 500. Um carro desse aqui. É um absurdo. E ele acelera rápido, hein? Será que ele não presta nas corridas normais, não? Ele já vai limitar a velocidade. Eu vou ter que colocar uns 240 aqui nele. Aquele outro ali também é baratinho, mas eu não sei se esse carro aqui é... Não, não é que esse carro aqui é preguiçoso. O negócio é que às vezes o cara está começando agora. Entendeu? Ah, o cara está começando a jogar agora. Ele não tem nem um milhão, né? Para fazer isso aqui. Isso aqui é um erro muito grande dos desenvolvedores. Colocar um carro desse aqui. Olha, ele está limitando a velocidade de novo. E o Rodrigues está mandando mensagem aqui no chat. Uma bíblia. Vou colocar 250 km por hora nesse carro aqui, o Rodrigues. E ai, cadê o freio? É, esse carro não tem freio, né? Eu achei que ele tinha, mas não tem. Mais um. É, eu, por exemplo, comecei ontem. E estou com... Você começou ontem e está com um milhão agora? Pois é, para fazer esse evento aqui. Mas, às vezes, se você fizer outras coisas no jogo, né? E descartar essa corrida aqui, você pode completar os eventos sazonais. Porque, mano, o Forza foi sem noção, né? De colocar. É a segunda vez que ele faz isso. Eu acho que ele fez uma vez colocando um carrinho que está aqui, né? Ele não... Mas essa foi incrível, mano. Ele pediu para a gente fazer três voltas em Golias com um carro clássico Classe B. Aquilo ali foi maldade. Dez minutos cada volta. Aquilo ali foi maldade, mano. Nossa, e eles pediram desculpa. Parece que está com preguiça de trabalhar, não presta atenção nas coisas. Isso aqui foi doideira, né? Colocar esse carro aqui. A gente está no update de... O nome desse update é... Como é que é? É... Rig Cars, né? É isso? Rig Cars? E bota uma bomba dessa aqui. Apesar que na época desse carro aqui, ele era muito rápido, né? Hoje é... É cansado. Salve, salve, salve. Salve, 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 meu querido. Salve aí para todo mundo que está na live aí. Tamo junto. Hoje eu atrasei um pouquinho. Não sei o que aconteceu aqui. Eu fiquei sem energia. Mas... Vamos... Vamos dar continuidade aqui no evento sazonal, que é o mais importante. Salve, Dudu. Agora vamos fazer corrida de rua? Classe B. São três corridas da categoria Hot Hats, tá? Olha lá. Presta atenção nas corridas que aparecem no mapa, tá vendo? Para esse evento está compartilhada a tonagem do Golf R. Bora lá. Olha esse classe B aqui tem anti-lag, tá? Olha lá. Chama. Esse aqui tem pipoco. Bora. Tem que fazer as três corridas, gente. O pessoal, às vezes, não faz... Faz uma corrida só. Eu já... Todo mundo que é novo no Forza faz isso. Entra no evento, faz uma corrida. Aí fala, pô, velho, não completou. Aí entra em uma corrida que não tem nada a ver com o campeonato. Aí nunca completa. Comigo já aconteceu muito isso. Olha, rapaz, você está me empurrando aí, olha aí. Olha o boot. Olha aí, estragou o anti-lag do carro, quer ver? Ah, não, estragou não. Esse Forza aqui, se você bater na parede, estraga o anti-lag. Foi nada, né? Esse cara aqui é trapaceiro demais, velho. E o Fórmula 1? 479 reais o Fórmula 1. Vai querer? Ah, eu quero a versão básica. 340 e lá vai borracha. Nossa, velho. Os jogos estão caros, hein, mano? Tá caro, tá caro, velho. E esse ano vai lançar muito jogo de corrida. O The Crew Motor Fast, né? Que não... É... Já deveria ter lançado, né? Porque, pô, se sair o Forza 8 aí... Aí complica, né? Como é que nós vamos jogar esse tanto de jogo? Mas dá um jeito, né? Difícil é o dinheiro, né? Pra comprar essa porrada de jogo aí. Nossa, o FPS caiu legal ali na curva, hein? Ó, o Canon vai comprar só o Test Drive e Forza 8? Mano, é... Você tá indo no Test Drive por causa da nostalgia, né? Será que o Test Drive vai ser bom? Ou vai ser só mais um jogo hypado, né? Porque ele... Ele hype, ele tem, né? A galera aí da Zantime está no hype por causa da nostalgia. Agora, se vai ser bom ou não, já é outra história. Bora fazer a caça ao tesouro agora? A gente tem que vencer uma corrida de estrada com esse Porsche ou o carro da categoria dele. Eu vou com esse Porsche aí. Eu vou entrar nesse evento do Chihuahua aqui, ó. Vamos entrar nesse evento aqui. E como esse aqui é de sazonal, aperta o botão Y, tá? Pra você entrar nesse evento aqui. Mas tem que ser com um Porsche, tá? Tem que ser com um Porsche 911 GT2 RS 2018. Qualquer corrida de velocidade. Eu vou correr nessa aqui. Eu configurei esse evento aqui, gente, para apenas uma volta. Esse evento aqui tá configurado para apenas uma volta, tá? Eu já expliquei como é que faz isso aqui. Vamos lá, vamos só dar uma volta aqui. Tem que ser o Porsche, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, tem que ser o Porsche. É só vencer uma corrida. Eu fiz aquele esquema, né? Um evento com apenas uma volta, né? Pra gente só cumprir o objetivo aqui. E aparecer a... Como é que fala? A pista, né? Do baú do tesouro pra gente ganhar os pontos e o CR. Parece que ganha 100 mil, né? Ganha 100 mil, mas os pontos do Fusatom. Vamos lá, vamos concluir aqui. Tomara que seja isso mesmo. Mas deu pra perceber ali quando eu vi a logo do Apex. Olha aí, ó. Tá bem aqui, meu brother, ó. Bem aqui nessa localização, beleza? Está bem nessa localização aqui, ó. Está bem aqui, ó. É só você vencer qualquer corrida com o Porsche 911 GT2 RS, mas tem que ser corridas que tem um ícone azul. Agora um desafio de foto. Fotografe qualquer supercarro retrô no templo de Coechula. Olha só, o templo fica bem aqui, meu nobre. Tem um desenho de um templo aqui, tá vendo? Bem nesse local aqui. Pronto, é só tirar a fotinha. Bora fazer as corridas online agora? Gente, está compartilhada a configuração de tunagem desse Lexus e desse Camaro aqui também. Vamos ver, será que eu vou ter que segurar de novo? Será que eu vou ter que segurar de novo, time? Bora, Jaguar. Bora, Jaguar. Acelera aí. Não pisa no freio, não. Não pisa no freio, não. Vamos levar esse aqui, hein. Ó, o Jaguar está indo bem. Eu acho que eu não fiz esse carro aí para classear. Já fui fã dele, hoje não... Nossa, velho. A inteligência artificial dos drive-atars do Forza e a tecnologia de última geração é... Na prática é um cocô. Na prática é um cocô. Aí você vai me tirar do checkpoint? Hã? Não, né? Vamos pegar esse boot aqui, ó. Vamos pegar esse boot aqui. Vamos passar esse boot. E, boot. Bora. Não pisa no freio, não, meu filho. Acelera aí. Acelera aí, campeão. Vou segurar ele, hein. Ah, o cara vai passar ele. Pera aí. Passa ele, gente. Passa ele, pai. Passou, bora. Cuidado, senão você vai perder o cheque aí, doido. Esse carrinho é bom de manobra, viu? Esse carrinho aí é bom de manobra. Aí os caras... Os meninos é engraçado. Eles não estão nem para quem está atrás. Vamos embora. Ah, mas nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando. Uuuuh! Como que eu não perdi esse checkpoint? Como que eu não perdi esse checkpoint? Vamos embora, né? Vamos lá. Vamos zerar essa corrida aqui. A primeira eu segurei o time. A segunda a gente está ganhando milagrosamente. Porque hoje parece que só está entrando no... É... Entra três jogadores bons. O resto não sabe jogar. Entra um monte de fotógrafo. Maluco. E o Horizon 4? Será que eu faço evento sazonal de lá? O pessoal não aparece para correr comigo lá no Horizon 4? Está instalado no PC aqui. A gente só... Só combinar aí. A gente faz umas corridas online lá, hein? Só chamar. Bora, 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 bora. Só convidar que é nóis. Horizon 4. Ah, você vai fazer o do Horizon 4 também, Caio? Entendi. É, talvez eu comece a fazer novamente a partir do próximo update, né? Porque semana que vem já é o último dessa temporada. Bora fazer o Forza Tom. A gente tem que obter e dirigir um último GTR 2015. Olha ele aqui, mano. Esse carro eu acho ele legal. Agora a gente tem que gastar 25 mil em créditos em aprimoramentos, tá? Mano, é só você gastar um crédito aqui onde você coloca peças no carro, tá? Aqui nas configurações de tunagem do carro. Beleza, colocamos peças no carro. Agora a gente tem que vencer a pista de arrancada do festival. A pista de arrancada do festival é essa aqui, mano. Bora, mano. Você tem que só vencer. Se você tem dificuldade, coloca no nível mais fácil. Se você quiser também, pode colocar a transmissão AWD, porque você tem que gastar uma grana com esse carro, né? Já coloca a transmissão AWD e coloca no nível fácil e já era. Mano, a gente terminou aqui o Forza Tom fazendo só aquele objetivo. Vamos fazer aqui, então, esse evento LAB, né? Classe S2, vamos lá. Bora entrar aqui nesse evento aqui, mano. Tá compartilhado todos esses carros aqui, ó, pra esse evento. Todo carro S2 que você imaginar, provavelmente eu tenho a configuração de tunagem. Vamos lá, vamos completar esse desafio aqui. Será que é corrida oval, pista oval, será? Será que é pista oval? Esses eventos aqui que só pode correr com uma pessoa. Nossa, lembrei do Gran Turismo essa parte aqui, hein? Lembrei do Gran Turismo. Gostei dessa pista aqui. Isso aqui é uma corrida de circuito mesmo. Muito legal. Ó, tem umas curvas. O cara gosta de curva, hein? O cara é igual eu, ó. O cara gosta de bastante curva. Essa pista aqui é... Esse asfalto é diferente, né? Ixi! Curva fechada. É cinco voltas... São cinco voltas aqui? Meu Deus, qual é o tempo de volta aqui? Deixa eu ver. Qual que é o tempo de volta? Ah, um minuto? Ah, não é de boa, de boa. Cinco minutinhos não é termina isso aqui, ou menos. Vamos tentar fazer em menos de cinco minutos. A primeira volta eu botei um minuto e aqui eu fui rápido demais. Fui para a caixa de brita. Gostei dessa pista aqui. Boa. Beleza. Tamo junto, Gerson. Nossa, essa pista aqui é da hora. Eu não entendi porque aqui não tem botes aqui, né? Para correr junto. Eu acho que se é ventilável, ele só vai ficar bom quando lançar o próximo Forza. E essas pedras aí, cara? É o pessoal que coloca também. Tem muita coisa, né? Muito legal isso aqui. Vamos ver. Eu não sei com que carro o cara fez essa curva, não. Mas ele nem freou para fazer ela, hein? Uma coisa que eu não acho muito legal no Event Lab é que ele não tem... Você tem que gravar os pontos de referência, né? Para você não rumar o carro na parede. Ainda mais que a gente é acostumado. E esses eventos aqui, eles não vão para o modo online. Uma corrida dessa aqui no modo online eu ia gostar, viu? Essa aqui cabe carro para a corrida de boa. Tem ponto de ultrapassagem. Então, essa curvinha aqui, que top. Curva de alta. Espera aí, chat. Espera aí, rapidão. Vamos abrir aqui a quarta volta. Deixa eu ver aqui. Agora aqui eu vou fazer em quanto tempo? Deixa eu ver. Ah... 57. 57. Já baixei e já arranquei 3 segundos. Essa parte aqui me lembra o Gran Turismo, ó. Essa curva aqui eu sei que ela tem que frear um pouco. Essa aqui é de média. Essa aqui vai de boa. Top, top, top. Esses bagulho aqui é daquele estacionamento, né? Esses negócios que estão no chão aí. É daquele estacionamento. Vai, vai, vai. Minha, esse evento sazonal ele tá bom. Mas o Forza Tom me trollou, viu? Eu não entendi o Forza Tom hoje. Não entendi. O Forza Tom deu uma bugada pra mim. O último evento, o último desafio do Forza Tom nem apareceu pra mim. Eu já fiz o evento lá e já deu como concluído. Não entendi nada. Fala aí, meu querido. Só um minutinho que agora eu respondo aí. Lembrei do Gran Turismo quando passa aqui, ó. Tem uma pista lá que é mais ou menos de jeito. E eu... E ela tá no YouTube, Corrida Online. Eu levei pra lá. É uma pista clássica do Gran Turismo. Muito boa aquela pista, velho. Ela tem um formato parecido com aquela... Aquele circuito do mirante que tem aqui no Horizon. Um joinha. Só que ela é um pouquinho maior. Boa, viu? Esse cara que fez essa pista aqui. Será que foi o Pato que fez essa aqui? O Pato tá lá no nosso Discord, hein? O cara é brabo. Ele tem uma... Ele sabe fazer pista de corrida, mano. O cara é fera. Fera. BR, hein? O cara é BR, humilde e gente boa. Terminamos o evento sazonal. Lembrando, lista de dicas na descrição pra jogadores iniciantes. Quem for adquirir Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom que tá na descrição, beleza?